Temanato 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 Cholegojubu porote Semajamare Bipo a que ramara Capareba Tone fogujala na Bata rake hamara Dukh to badi Aredeba Aredeba Cholegojubu porote Semajamare Bipo a que hamara Capareba Tone fogujala na Bata rake hamara Dukh to badi Aredeba Aredeba Goregala Borduri Ghatanaba Dhebara Aredeba 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 Derebara Aredeba 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 E aí 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 E aí